Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o top 5 do Insta, lá da loja Virus41. Galera, essa é uma loja que eu curto demais, eu já comprei, se eu não me engano, meu slider da Vans é de lá. E aí eu me inscrevi na newsletter deles e cara, a newsletter deles é muito maneira, é linkado com blog, enfim, tem muita parada legal, muito conteúdo maneiro. E aí, essa última, umas duas semanas eu recebi uma das newsletters deles que era essa, era o top 5 do Insta. E cara, eu curti demais, por quê? Lá eles mostraram os 5 produtos lá da loja deles que foram mais curtidos pela galera. E aí, quando eu bati o olho na lista e eu vi que quase todos eles eu já falei aqui no canal, e aí são itens que eu curto demais, são peças que eu acho muito maneiras, então eu falei, cara, vou gravar um vídeo com esse top 5 do Insta da loja Virus41. Então, bora lá. Primeiro, antes de tudo, se você é novo aqui no canal, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo que isso me ajuda demais, beleza? Então, tô curtindo, tô curtindo não, tô contando com a tua ajuda aí. Vamos lá. O primeiro, o primeiro, o top 1 da lista deles é esse Converse, ele é plataforma e ele é, a cor dele é oxi verde. Eu já tenho falado aqui no canal que esses tênis de lona estão em alta, já falei, né, que tem outras marcas que fazem esses tênis de lona, mas o All Star é All Star e o All Star voltou com tudo aí. E cara, eu curti muito essa cor oxi verde, eu não conhecia e o que eu achei mais legal que, mesmo sendo uma cor neutra, esse tom de verde é uma cor neutra, mas ele é verde, então não fica aquele neutro preto, branco, cinza, que é um neutro mais básico. Não, ele ficou neutro, mas assim, tem um toque de estilo ali. Cara, esse tênis aqui dá pra usar com uma calça preta, até no fundo da foto aí, é uma calça preta. Enfim, dá pra montar muito look irado com esse All Star aqui, com essa cor oxi verde. Me diz aqui nos comentários se você já viu essa cor em lojas aí. Eu sei que tem uma outra loja que vende também esse All Star, que é a Renner. A Renner não, a Riachuelo vende All Star, mas eu nunca vi esse, plataforma, e nem essa cor oxi verde. Me diz aqui nos comentários que você já viu esse All Star aí. Bora pro top 2. Cara, top 2, ele é o meu queridinho, já falei em alguns vídeos aqui no canal, que é o Adidas Superstar, é o branco e preto. Galera, esse tênis, ele é irado demais, ele é muito estiloso. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que é montando looks com tênis branco. Esse Adidas aqui, com essas listras pretas, dá pra você encaixar todos aqueles looks que eu falei lá, todas aquelas referências e aquelas ideias, dá pra você encaixar com esse Adidas Superstar aqui, preto e branco. Eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo, é só você ir lá dar uma olhada. Galera, esse tênis aqui é muito estiloso. Ele é um tênis muito bom também, eu já falei ele aqui sobre, eu acho que foi top 3 ou top 5, tênis pra ir pra escola. Só que lá eu mostro o preto com lista branca, porque pra escola ir com branco, é um tênis que você vai bater muito, ou faculdade, então pode sujar com muita facilidade. E aí, eu dei a opção lá naquele vídeo de ser o preto com lista branca. E aí, cara, é o mesmo modelo, muito irado aqui. Bora agora pro top 3, que é o Converse All Star Rosa. Galera, muito Tumblr, muito estiloso, curti demais. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo como você usar tênis de cano alto. Eu vou deixar o link aqui também desse vídeo, aqui na descrição do vídeo. E aí, às vezes, você curte tênis de cano alto, e aí você tem algumas dúvidas, tipo, cara, como é que eu vou combinar? Como que eu uso? Galera, lá eu falo tudo, inclusive como você amarrar o cadastro. Então, vai lá dar uma olhada se você curte essa pegada, ou se você tá afim de usar esse estilo de tênis de cano alto. Esse rosa aqui, galera, tá irado demais. E eu já falei aqui no canal também que as mulheres curtem os homens usando cor rosa, qualquer peça rosa. As mulheres gostam de ver os caras usando rosa. Então, de repente, você tá afim de se chegar com um estilo ali, impressionar alguma menina, alguma garota, cara. Esse All Star aqui rosa, você vai chegar chegando com força. Bora agora pro top 4, que é uma meia da Estância. Cara, essa marca, eu ainda não falei sobre ela aqui no canal, mas em algumas lojas, se eu não me engano, na Centauro tem, e em algumas outras lojas multimarcas aí, tem tipo um standzinho dessa marca, dessa meia Estância. Se eu não me engano, ela é uma marca californiana. Galera, essa meia, cara, só você sentir o toque dela, você ver que ela é completamente diferente. Não é aquela meia grossa, não é aquela meia que vai esquentar. Bem que agora a gente tá no outono, tá chegando no inverno, mas pra galera que curte usar meia de cano alto aí no verão, essas meias da Estância, elas são muito boas porque elas não são aquele estilo de meia que esquenta. E fora que, cara, a qualidade dela é muito irada. Tem um vídeo aqui no canal também com dicas de como você usar meias, você usar looks, você montar looks com meias de cano alto. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também. E aí tem como você combinar, que às vezes a galera fica na dúvida. Cara, mas aí a meia tem que ser lisa, tem que ser estampada, combina com o tênis, combina com a bermuda, combina com a camisa. Como é que eu faço isso daí? Galera, vai lá, dá uma olhada que você vai se amarrar. E aí, cara, uma parada que eu curto muito é usar meia de cano alto com o slider. Cara, fica muito estiloso, vou até deixar uma foto aqui do lado. Cara, eu me amarro muito em fazer essa combinação. A Priscila não curte muito não. Na verdade, nenhuma, acho que quase nenhuma das meninas que me venham com esse estilo curtem. Mas eu curto. E aí, tem hora que a gente também tem que usar o que a gente gosta, não só pra agradar os outros, mas a gente tem que estar feliz e agradar a gente mesmo. Então, eu me amarro nesse estilo aí de usar meia de cano alto com o slider. Bora pro top 5 pra fechar aqui esse vídeo. É uma peça que tem uma galera que tem muito preconceito, a galera exclui total. São as pochetes. E aí, a pochete aqui que eles estão mostrando é da Jan Esportes. Cara, eu curti demais essa pochete. Embora essa pochete esteja na foto com uma menina, cara, essa pochete aqui dá pra montar muito look irado com ela. Imagina um look all black com essa pochete. Cara, super estiloso, muito maneiro. Eu tenho um vídeo aqui no canal, tanto de formas de você usar a pochete, porque aqui, nessa foto, ela tá usando a travessada. Mas pode botar pra trás. Enfim, tem umas 4 ou 5 formas que você pode usar a pochete. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também. E, cara, eu gostei muito da estampa dessa pochete aqui. Eu não consigo pensar em outro look como um all black com essa pochete. Vai ficar muito irado, muito top. Me diz aí o que você acha de pochete. Você é da galera que curte a pochete ou você é da galera que, cara, não, pochete não dá. Pochete é coisa de trocador. Pochete é coisa de vendedor ambulante. Me diz aqui nos comentários, porque eu já falei, né? A gente não precisa concordar em tudo. A gente tá... Eu tô aqui pra dar a minha opinião. E vocês têm os comentários pra dar a opinião de vocês. Claro que todo mundo com educação, todo mundo respeitando todo mundo. Então, me deixa saber qual é a sua opinião aqui nos comentários em relação a pochete, em relação a médica no alto com slider. Cara, me conta aí. Bora trocar uma ideia aqui embaixo. E me diz também se você já conhece essa loja Virus41 ou se é a primeira vez que você tá ouvindo falar, se você já comprou alguma coisa lá. Cara, me diz aqui nos comentários. Bora trocar essa ideia aí, beleza? Se você tiver alguma loja legal pra me indicar também, deixa aqui nos comentários que, cara, eu me amarro em conhecer lojas novas, beleza? Então é isso aí. A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!